Salve galera do Fandrive, hoje eu vou ensinar você a fazer um freio de mão gastando 7 reais e que funciona muito no seu simulador, se liga aí. Ó, chegando ali na transição eu vou puxar aqui ó, puxei, puxei de novo, segundinha, vamos entrar aqui, vou puxar de novo pra fazer a transição. Então galera, a ideia desse vídeo começou porque eu postei no Instagram o mod que eu fiz aqui no meu G27 e funcionou muito bem, então se liga, vamos direto ao ponto, olha só, eu fiz um esqueminha aqui que você aciona o botão de cima e ele funciona exatamente como um freio, então você tem aqui toda a posição semelhante a de um freio de mão normal, sem fazer uma gambiarra muito grande, você consegue fazer isso aqui em minutos, gastando muito pouco e funciona muito bem. Tirando o câmbio aqui, dá pra ver. Então primeira coisa, o que é isso aqui que eu usei? Isso daqui cara, chama Glass Multi Clean, eu achei esse negócio em casa e ninguém sabia pra que que servia e no final serviu certinho aqui pra fazer o freio de mão. Olha só, ele é um limpador de box de banheiro cara, um negócio nada a ver, eu ralei pra achar o que que era isso daqui pra recomendar pra vocês. Então aqui ó, um limpador custa R$6,90, ele só serviu pra ser uma alavanca certinha, você pode fazer, sei lá, ele parece uma colher de pedreiro ou aquelas espátulas de pegar bolo, alguma coisa assim, só que ele é bem maleável e ele dá certinho, então se você quiser fazer igual que eu tô fazendo, compra esse negócio aí que ele vai dar certinho. Pra não estragar o câmbio do meu G27, eu só tirei os parafusos que vão aqui, coloquei uns parafusos um pouco maiores, que eu já tinha aqui em casa também, e passei umas cintinhas Hellerman aqui, zip ties, né amor? Olha só, eu fiz uns furos, fiz um furo aqui em cima também, passei uma argola que é tipo um parafuso com uma argolinha, sabe? Tipo aqueles de varal, botei uma borracha na ponta e um... aqueles carpetes que você coloca no pé de cadeira pra não riscar o chão, é isso, é só pra ficar mais macio e pra quando eu apertar aqui ele não fazer muita força aqui no botão do G27 e acabar afundando e tal, isso é uma coisa que amorteça. E aí qual que é a ideia disso aqui? Ele funciona tanto pro G27 quanto pro G25, tá? O G29 não funciona porque ele não tem os botões aqui, então felizmente amigos não vou ter como ajudar vocês nessa. Agora vamos dar uma olhada na real jogando como que ficou meu freio de mão gambiarra. Cara, fica perfeito ó, não tem muito jogo nem nada. Tudo certo, eu jogo na mesa, pra quem joga no suporte também funciona. Olha só, tô com a M3 Drift aqui numa pistinha pra Drift também, na Seto Corsa pra PC. E vamos lá, vamos testar aqui nossa gambiarra ó, aproximação, ó, transiçãozinha aqui no freio de mão ó, olha que beleza. Funciona lindo cara, funciona muito lindo velho. Ó, chegando ali na transição vou puxar aqui ó, puxei, puxei de novo, segundinha, vamos entrar aqui, vou puxar de novo pra fazer a transição, olha aí. Por que que eu fiz esse esquema aqui né, eu tava procurando algum jeito fácil que não fosse gastar muita grana. Eu vi uns freios de mão aí por 400, 500 reais e tal, dedicado pro Logitech. Só que eu acho muito caro velho, eu paguei quase 600 no meu G27 usado e vou pagar praticamente outro G27 só num freio de mão cara, então falei, tem que ter um jeito. Não achei ninguém que fez um esquema parecido, peguei algumas ideias aí e bolei o meu. Espero que vocês gostem aí, pra quem curte um Drift, um Rally e tal, um Rally Cross, é muito útil pra esse tipo de modalidade né, que você precisa usar o freio de mão fácil e rápido, toda hora e tal ó, vou fazer aqui pra fazer a transiçãozinha aqui, nada a ver ó, inventei uma linha louca, então vocês podem ver que tá funcionando muito, olha só ó, cara funciona perfeito velho, perfeito. E pra que que eu tenho um simulador aqui? Cara, exatamente, não é só pra brincar né, ficar jogando videogame, é pra treinar minha memória muscular, pra um dia se eu for pra pista, eu já consegui desenvolver uma memória que eu não precise pensar pra fazer o movimento né, por exemplo, tem os vídeos aí de eu andando em interlagos e tal, quando dá uma saída de traseira, a minha primeira movimentação é corrigir de um jeito que eu já tava acostumado por causa do volante, então sim, o videogame te ajuda a fazer isso porque ela é uma ferramenta né, pra você aumentar a sua habilidade. E aqui da mesma forma ó, tô querendo aprender uns drifts, não tem um carro de drift que eu faço, vamos treinar no virtual, quanto mais próximo da ergonomia de um carro de verdade é melhor. E ó, funciona muito, podem ver, essa BMzinha aqui também, anda demais, muito fácil fazer drift com ela. E é isso galera, pra quem é do meu canal aí, não tá acostumado a ver esse tipo de vídeo, vocês gostariam de ver mais esse tipo de vídeo por aqui, de drift, de aceto, de automobilismo virtual, me falem aí, o que vocês gostariam, vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso aí, deixa aquele like, espalha aí pros seus amigos que tem volante, tava à procura de um freio de mão barato e fácil de fazer, agora você não precisa gastar mais uma grana pra fazer um freio de mão legal, ó, funciona suave e pau nas cabritas, né mano. Então é isso aí, inscreva aí no canal, ativa as notificações e valeu, bora driftar mais um pouquinho aqui de M3.